Olá pessoal, eu estou aqui com o Paulo Martins, meu amigo, esse cara é o cara que mais curte aí o Ataís Alves, hoje eu quero desejar a ele um Feliz Ano Novo, não deu o Feliz Natal, né? É, mas agora deu o Feliz Ano Novo aí, é um prazer, é um prazer, é um amor especial para o canal aí. É, eu quero mandar um alô para o pessoal aí, desejar um louco final de ano e um ano novo de muita paz, muita felicidade, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém, valeu, Paulo, é uma honra ter você com um amigo, tá? Você também, meu filho. Deus te abençoe e obrigado por torcer pelo sucesso do Ataís Alves. Amém.